É incrível, é forma pra pão em silicone, isso mesmo, pão, forminha de pão em silicone, não dá para perder, é na Legítima Super 10, é 10 reais, é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais, você precisa vir para a Legítima Super 10, são mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de 10 reais. Aqui é só 10 reais, forma pra pudim de silicone por apenas 10 reais, isso mesmo, só 10 reais, apenas 10 reais, é forma de pudim, forma em silicone por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem calçados, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem ferramentas e na Legítima Super 10 tem também forminha para cupcake, forma de silicone por apenas 10 reais, só 10 reais, apenas 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, um mundo de opções para você levar para a sua casa ou presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais, é aqui na Doutor João Colim, número 125, é bem no centro em Joinville, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Que bom, então vamos lá vANE, lá v Juris. Música 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 Obrigado.